Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. O DJ tá muito louco e mandou me avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar. O DJ tá muito louco e mandou me avisar que ele vai te empurrar. É o Corolla, é o Corolla. É o Corolla, é o Corolla. Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado Que vai te pegar, boa Só pegar G4, 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 G4 vai ser pior Só pegar G4, G4, G4 vai ser pior, vagabundo Não é difícil, é o G4, 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 G Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau